Sou o clon, a figura majestosa real Parece surreal, mas tem olhos por todo o corpo O ideal é que você se ajoele e peça perdão Não sou um vilão Gosto de comer pão, mesmo que caia no chão Não ria de mim, não, sou uma rainha real O ideal é que você me ame Sou uma rainha real, pode parecer surreal Mas o ideal é que você me ame Sou o clon, rainha majestosa Sou o clon, rainha formosa Sou o clon, rainha justa Sou o clon, cósmica exótica A austera e justa Eu sou o clon Eu sou o clon, eu sou o clon A figura majestosa real Parece surreal, mas tem olhos por todo o corpo O ideal é que você se ajoele e peça perdão Não sou um vilão Gosto de comer pão, mesmo que caia no chão Não ria de mim, não, sou uma rainha real O ideal é que você me ame Sou uma rainha real Sou uma rainha real, pode parecer surreal Eu sou o clon Eu sou o clon, a figura majestosa real Sou uma rainha real O ideal é que você me ame Sou uma rainha real, pode parecer surreal Me... Sou o clon, rainha majestosa Sou o clon, rainha famosa Sou o clon, cósmica exótica A austera e justa Eu sou o clon